Fala galera, vocês sempre me perguntam como eu aprendi o inglês, e eu já falei disso aí lá no QN. Aprendeu a falar inglês, foi naturalmente convivência, aprendi a falar inglês quando eu tinha dois anos. Hoje eu quero falar mais esse papo e hoje eu tô aqui com o Dale Reis, bem-vindo ao meu canal Dale Reis. Obrigado a você Rafa, adoro o seu canal e hoje eu quero te desafiar, viu? Qual que é a brincadeira? Bom, a brincadeira é o seguinte, eu vou falar algumas frases que as palavras são muito parecidas com o português. Algumas delas são verdadeiras, mas tem umas que são completamente erradas, ok? Vamos jogar? Palavras parecidas! Eu vou ler a frase em inglês e depois eu vou ler a frase em português. Vai me dizer se tá certo ou se tá errado. Tá pronto? Então vamos lá. Primeira frase Eu preciso que você puxe a porta. Tá certo ou errado? Por quê? Porque empurrar é... Ah, there we go. High five. Ele é muito rapidinho. Vamos lá. Frase número dois. Ah, essa aqui não vai acertar. Em 2017, eu vou para o colégio. Tá certo ou errado? Tá certo. Tá... Errado. Errado. Essa moral, eu não vou deixar que o Rafa erre nada em inglês. Ninguém, quem te acompanha no canal. Vamos lá então. Terceira frase. Na verdade, eu sou um torcedor do Cavs. Tá certo ou errado? Tá certo ou errado? Certo. Aê! Muito bem. Atualmente parece com actually. Actually é essa palavrinha que parece, mas não é. Entendeu? Então atualmente a gente fala now-a-days. Actually significa na verdade. Então vamos lá. Rafa. Frase de número quatro. Rafa is a basketball expert. Rafa is a basketball expert. O Rafa é muito esperto no basquete. Não. Por que não? Onde está o erro? Expert. O que significa expert? Eu não sei. Significa? The best. O entendedor. Ah, ganhou. Errado, errado, errado. Errado. Very good, very good. Então exatamente. O expert parece com o esperto, né? Mas não é. Essa você pegou rapidinho, hein? Vamos lá. Frase número cinco. Ah, ele tá vendo? Tá vendo? Vamos lá então. Sim, sim. Errado muito pra você. Muito rápido, hein? Você é muito rápido pra mim. Vamos lá. Eu sou muito braço. Vamos lá. I've got an injury plain. I've got an injury plain. Eu fui ofendido enquanto jogava. Puuu. Puuu. Muito bem, tá errado. Very good. Injury significa o quê? Se dá machucado. Machucado. Muito bem. Frase de número seis. Tomorrow, I have a lecture to do. Tomorrow, I have a lecture to do. Essa aqui é a palavra que você tem que descobrir. Amanhã, tenho uma palestra a fazer. Tá certo ou errado? Vou acerto. Muito bem. Então, olha só. Lecture parece com o quê? Parece com leitura também, né? O brasileiro confunde. Lecture com leitura. Sabia? Mas lecture significa aula. Palestra. Muito bem. Faltam só mais duas, hein, Rafa? Como é que tá a contagem? Eu também não tô nem contando. Esqueci de contar. Agora vai ser o contrário. Primeiro eu vou falar a frase em português. Depois eu vou falar a frase em inglês. Quero ver que você aí também que tá assistindo o Rafa, consegue acertar. Vamos lá, Rafa. Eu vou atender o telefone. I will attend the telephone. Put no. No? Very good. Muito bem. O que significa attend? O que que é aí? Você tá assistindo a gente. O que que significa attend? Eu não sei. Não? Quando você vai à aula, você tá attending the class? Yes. Very good. So that's what it means. Attend significa assistir ou participar. E quando você vai atender o telefone, o que que você fala em inglês? Você fala assim, eu falo... Me manda atender o telefone. I'm going to answer the phone. Very good. Answer significa atender. Very good. A próxima frase é a seguinte, Rafa. Tá na hora do lanche. Tá na hora do lanche. Isso é bom, né? É, isso aqui é o que eu quero fazer agora. Eu também. It's time for lunch. É hora do lanche? Sim, tá certo. Tá certo? Tá certo. O que que significa... Só fala de novo. Vamos lá. Tá na hora do lanche. Lanche. Lanche é uma palavra muito parecida com o lunch. It's time for lunch. Tá correto ou tá errado? Lanche e lunch. É a mesma coisa? E aí, você que tá assistindo o Rafa? Escreve rapidinho. Escreve, escreve, escreve. Sim, sim, sim. Sim? Tá errado. O que que é lanche? O lanche é o almoço aqui nos Estados Unidos, né? E o lanche, que o brasileiro fala lanche, é o snack. É aquilo que você come aquelas batatinhas, de vez em quando, toma coca. Aqui, ó. Ah, você tá lendo de baixo. Ele tá lendo de baixo. Agora a última, Rafa. Rafa Toledo. Quero ver essa aqui, Rafa. Se você acertar essa aqui, o que que eu vou propor pra você aqui? Seis meses de aula de inglês com o Leo Reis. Tá no meu canal. Tá bom? Tá bom. Vamos ver então. Minha faculdade é a melhor. My faculty is the best. Tá errado? Faculty? Opa, fã. You're good. Tá errado. O que que significa faculty? Não sei se é uma palavra. Então, faculty, na realidade, é o corpo docente. São os professores que trabalham naquela universidade. É chamado de faculty. O pessoal que joga basquete, a gente fala o quê? Basketball team. Agora, o time de professores é faculty. Muito bom. Então é isso aí, Rafa. Você foi muito bem, tá? E você aí? Acertou quantas? Pergunta pro seu público. Eles vão falar que ele ia acertar tudo, né? Gente, vai lá ver o canal do Leo Reis. O nome é inglês, o Leo Reis, que vai estar aqui. Vou ensinar umas gírias de basquete. E... Obrigado por assistir desse vídeo. E... Subscribe. E... Bye. E... 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 Obrigado.